E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada, obrigado mesmo de coração pelo apoio rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? Você se deboche pro cara que não tá aqui concorrendo. E aí pessoal, beleza? É que eu aprendi a nunca baixar minha cabeça Fácil fi, sabe que eu já tô de molho aqui Matos MC, tá com fogo até no anjo Pois, independente, hoje eu tô causando um alvoroço Pega a carrafa, você enche de mágoa Porque eu te jogo no fundo do poço Tá tranquilo, irmão Tá ligado que eu vou te falar Que agora não é só com fogo no cabaço Você até falou, mas você tá ligado Que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço Falou que já me pôs no fundo do poço Esse é o esforço, tira meu espaço Eu já tava, você chegou atrasado E no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo Sabe que você é freguês Torra paparrovo, tá queixando comigo de novo Acho que não aprendeu nada da primeira vez Torra paparrovo, tá queixando comigo de novo Eu quero o teu poço, porque eu quero matar Mas no fundo do poço não abre minha bala Porque eu já nasci lá A sua hora eu vou gaguejar quantas vezes for necessária Enquanto as vezes são precisadas Pra mim nunca mais gaguejar Não vai ser contra você Conta qualquer um que tiver na minha frente Eu tenho muito pra ensinar Muda pra aprender Eu errei de novo Você falou do erro de novo Vamos ver Eu deixei a minha bolsa pra explodir Se você pisar nele eu me foda Todo esse jogo Você fez um troco, viu Pode ser se fudiu Igual eu disse na última vez É que quem não pode errar sou eu Só que eu falei que eu sou o dono do jogo Por isso que eu e eu tô no tabuleiro Prado você vai perder sete gris Porque eu que decidi os três sete erros Tá igual o que eu vou te bater Eu tenho vontade O Prado já tá no caminho Com certeza você nunca vai arrumar nada Porque eu vi não te batir Eu fui cozinho Sabe tudo que você já tá perdendo Tá ligado tudo aqui Eu sigo meu caminho Eu tenho erros Tá com pensar Por isso eu tenho que aceitar E sou muito melhor que esse presente Vai Wow Yeah Yeah Tá subindo Hoje eu já jogo Tempera aqui Que eu sou MC Que eu te apa-cudinho inteiro Você é muito melhor que meu caminho Só que de verdade hoje eu mato meu parceiro Porque de verdade eu vim fazer a rima aí Eu tenho boca pra calar E eu que vou cara primeiro Demorou Meu parceiro tá ligado que eu sou da rua, cê tem boca pra calar, então com uma atitude, primeira coisa a fazer, cê tem pra calar a sua Vem, eu matei você, de uma coisa eu sei, falou que era o dono do game, joga o jogo valendo game, que hoje eu deixo vocês em sua game play Ei, eu mato um mentiroso igual o Pinóquio, eu arrepio e esse desafio é igual o Tóquio Ah, mata suave, eu derrubo a sua torre, chegou na base bem suave, tipo o Sabon Dove, então eu dou um close A batida até parou, mas MC é favela, a capela continuou Então volta DJ do França, que esse MC eu mato e acabo com as esperanças Esperança não vai acabar, ela é a primeira a morrer, a primeira a matar Ao final das contas, é a luz de Jesus, vem a capela contra os criados Santa Cruz Você não vai, essa modalidade, não desenrola, foco e voa a versatilidade Até porque eu paro e penso, minhas palavras salvas realmente devem se escutar em silêncio Muito bem que eu amo como Jesus, mas a sua luz pra mim nada adianta Porque você é cria da batalha do Santa Cruz, mas o peso no meu sombra mostra que minha cruz é santa A cruz realmente tem o quanto amargo, você tá reclamando do peso no seu ombro Se entro para o rap tem que aguentar o seu fardo Realmente eu aguento o meu fardo, e pelo rap eu sempre dei meu suor Mas quanto àqueles do topo eu sempre aguardo, o foda é que o nosso fardo é fazer 10 vezes melhor Realmente, pra quem for um ouvinte, eu sou favelado é o seguinte Eu faço 10, 15, e se precisar vou fazer 20 Então a gente vai saber, mas eu tô trabalhando pro meu filho não fazer Amigo, eu trabalhei pelos caminhos trilhei, um príncipe no índice pro meu filho ser rei Príncipe no índice pro meu filho ser rei, meu filho vai ser rei A coroa eu conquistei, mas eu quero ensinar o meu filho a ser igual a mim Pra carregar o fardo, pra ser um príncipe no fim A coroa essa tá clara, mas eu faço meu papel Eu já gostei do grito do parceiro lá do céu Então nem vou ligar com o MC na minha frente Seu meneiro tá no like, ele vive eternamente Mas eu vou adivinhar, eu vou adivinhar O beck até travou, eu vim pra destravar Esse é o Léo, aqui é sem problema Ô Léo, não adianta, você não tem química nessa arena É verdade, hoje o seu ciclo se encerra Porque o Léo é sante, viu, arte da guerra Tô louco, porque sua rima é em ferra Mineiro acima do céu, WM abaixo da terra Mas o que você vai fazer? Te matando e continuando só por lazer Um salve pro Ferreira, um salve pro Mineiro Hoje cê tá ferrado, porque eu sou o Ferreiro Você é o Ferreiro, pode ir para, não aliado Mas siga aqui mandando meu verso improvisado Tô embaixo da terra, o verso não enguiça Cuidado onde cê pisa, eu virei areia movediça Então melhor ficar esperto Eu sou a banda de água, o capto no deserto Você pode ser areia movediça Eu não me afogo nesse mundo, eu sempre cobro por justiça Você cobro por justiça, eu tô sem malícia Pego o microfone e grito foda-se a polícia É só meu deserto, encontrei oásis E a paz do meu exército é o hip-hop e essas bases É verdade, quem tem promessa não morre Protestar com medo é fácil, mas você morre Agora eu vou falar que pra mim tu é um vacilão Quero ver tu gritar isso na frente do batalhão Na frente do batalhão, agora aliado E quem que eu faça isso, pra que eu saia ferrado Por isso eu já tô se prendendo Pra me seguir mais paga de resistência Quando vem é o que já sai correndo Na verdade eu não pago de resistência Eu sou a resistência, se é fragança eu sou a essência Eu sou a resistência, mas não falo que eu sou isso Só pra trocar de olhar eles sentem meu compromisso Mano, pra mim nunca foi problema Se eu sou o capitão do meu time Até porque o Brasil depende do Neymar E pra complicar isso aí não me define Então tá ligado que agora a plateia vai te deixar na voz Aí meu irmão, você tá deixando brecha Avisa que esse ano eu trago extra pra nós Você vai perder, já falei que eu sou o capitão Mas eu não sou o capitão nascimento Eu tô entretenimento, tô cumprindo minha função Você é MC, é minha profissão E tá na minha carteira de identidade Eu tô rimando à vontade Não pela minha foto nem minha lota Porque eu bato minha verdade Pai, é melhor você não confundir as paradas Você tá ligado que eu me tocar o terror Você não é o Neymar, não é o Gastão do time Você tem que entender que você é o único jogador É isso que tá acontecendo Você tá ligado que eu já tô aqui pra te bater E nessa você tá perdendo É de improvisado Quero ver a que você concorrer Você falou que você tá correndo pelo dia E tá ligado que agora não tem ponto sem correr Eu sou a rede Claro a rede é feixe Hoje o outro tá fudido pra você Você tem que entender, irmão O argumento eu até posso esquecer Eu tô mandando a mesma quantidade que eles escolher Eu se sento gostando é só você se concorrer Você gosta de cercar nos aliados Se a sua batalha é comigo Você falou que vai acertar a rede Só que nessa rede passa sede e é perigo Mano, você pode atravessar a rede Que no mesmo jeito eu faço tudo voltar pra casa Hoje a minha bola vai atravessar a rede Porque o meu gente é igual do argumento subasa Seu argumento subasa Você tá ligado que eu arrumado Você não arruma nada porque você tá chapado Seu argumento subaseado Você tem que entender, você tá travado E tá ligado que agora é as ideias Se você atravessar a rede, você não marca o ponto Você atravessa ele, acenda na plateia Eu vou atravessar a plateia Pois o meu freestyle tem ideia no rádio É porque o meu chute é tão forte Passou no lalfote pra fora do estádio Eu vou te entender Porque o seu resto nunca foi sábia Te matei com o poder da palavra Não passa de mim porque eu sou o seu total É, você acha da hora de chutar bola pra fora do estádio Do menino você tá buscando E bala batalha é uma cobrança de pênalti Você não é o Neymar, você não passa que seu elano Chuta, lá pra cima Tá ligado, bate a nave E depois que cê junta aparece o meme Dá bola caindo lá na vila dos chaves Goz, 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 goz Goz, 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 goz Vou lá na vila dos chaves matar o chaviado Você não entendeu porque você é meu inimigo Você bate pênalti igual o Alexandre Plato E num sinal de duro o titi tá muito contigo Você não entendeu, você tentou bater de cavadinha Mas a sua rima não foi nova E a sua copa, quem tá cavando aqui é a minha Ah, faz favor, parceiro, você tá ligado Tinha pra não te pegar pra louco Quer falar do DJ, é o tipo de jogador que ele odeia Fala muito, joga pouco O que você quer jogar, você é uma cumprida Mas você é conversado O que foi, Batatinha? Tá triste, tá frustando O que foi, Batatinha? O que foi, Batatinha? O que foi, Batatinha? Você pode tentar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time, você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo, não passa no meio de campo Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cumprido da luta Cumprido da luta Você não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos, me pôr campo Meu foco é a grande área, meu foco é tipo Romário Mas se tu quiser, eu trago a batida pra nós Porque tá ligado, você vai morrer a sós Eu nunca erro um parte, mas eu curto o talicrote Só que você tá ligado E agora nessa você já perde pro prado Você é um bom bar, então vai ser deputado Você não joga mais, seu jogador aposentado 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 Com o ar, a volta, a volta e a pra deputado Jogando você pra em linha É mesmo, mas você ser um deputado Mas aqui eu vou deixar o meu ligado Com o Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu o que aconteceu em 94? Alguém já tá sentada Alguém já pode até tentar Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se pede pro prado Ele é avançado, ele não deixa pra depois Ninguém explodeste que vem em 94 E também não vai ser selecionado em 2028 Vai ter dinheiro no opelário Em 94 teve a Copa pro Brasil Em 2022 até o Nacional de São Paulo São Paulo vai chegar na final São Paulo vai chegar na final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse copo no final Então vamos falar o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho Isso é que eu sou predestinado Talvez, se o Cante fosse Aí ele seria um bom mano Já vamos ver o Rio de Janeiro Se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra final com o Romário e o Bebeto Então hoje pode fazer falta Você sabe que o meu papel é reto Sempre reta, meu time faz falta E também que eu sou um jogador completo O que euли? O que eu sou um jogadorio? O que eu sou um jogador Eu? Eu? Eu o 18 então Eu?